Mas a viola chorou, amor Parando Vambora Vambora Vem quebrando E vai descendo Rala, rala, rala É bola, 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 vai Rala, rala, rala É bola, 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 mãe Eu disse vai descendo Vai subindo E vai descendo Rala, rala, rala É bola, 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 vai Rala, rala, rala É bola, 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 mãe Mas meu cavaco tem mania de chorar Chora bem gostoso Todo mundo vai lançar E essa menina aqui é quebradeira Só gosta dele Chore daquela E vai descendo Quer dizer, carafi don spod Rala, 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 rala Jivei conto Memei conto Parando Vem, 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 vou ganhar na viagem Vem, 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 vem Vou chamar chamadinha, segura a sacanagem Vou chamar amor, me chamar que eu vou Vou chamar amor, me chamar que eu vou Vou chamar chamadinha, segura a sacanagem Vou chamar chamadinha, segura a sacanagem Vou chamar chamadinha, segura a sacanagem Vou chamar chamadinha, segura a sacanagem